E aí, beleza? Nossa, mano, olha que legal quantos views. 40, nossa, gente, que valeu. Ok, mano. Uhum. Ah, todo mundo me apanhando, olha só que legal. Nossa, isso é tão legal, ninguém está discutindo comigo. Nossa, 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 não estou discutindo com ninguém, nossa, todo mundo está me amando, todo mundo está me amando, mano. Ah, mano, que maneiro é, de beleza, mano. Olha que cara é esse. Ah, acho que é só coisa da minha cabeça, não tem ninguém me xingando aqui. Dane-se, mano, eu estou nem aí. Foda-se, não tem ninguém aqui, mano. Bora remover essa porra inteira, mano. Nossa, que legal. Isso parece muito legal. Ah, tá. Isso. Ah, eu tô pouco me fudendo pra isso, bora ficar calado, curtir tudo. Nossa, mano, mas que legal, ninguém está brigando comigo. Nossa, mano. Pera aí. Nossa, mano, nossa, que legal. Muito legal. Não, ok, muito legal mesmo. Tô pouco, tá. Meu Deus, ok, pronto. Nossa, mano, isso é tão divertido. Não dá nem pra responder tudo agora. Canal de sucesso, né, mano. Canal de sucesso é foda. Pera aí. Olha o teu arrombado falando merda. Ok. Vamos aqui, mano. Bora aqui. Nossa, todo mundo me respeitando. Eu não acredito. Nossa, valeu pelo respeito, bro. É nóis. Ele acha que eu jogo gosto de Fortnite, mano. Eu odeio Fortnite. Ah, nossa, mano. Ah, nossa, mano. Acho que ele nem falou do meu pai. Aprenda português. Ah, mano. Ele errou. Eu que sou gay. Mentira, eu acho, né. Sonic é legal. Ok, mano. Nossa, mano. Tô um pouco confundindo pra isso. Pera aí. Ok, ninguém respondeu mais nada. Eu sou muito respeitado. Muito respeitado. Carioca grosa demais.